E aí galerinha do YouTube, eu sou o Drie Ferreira, você está no canal Drie Games E estamos aqui na parte 3 do nosso The Walking Dead Tudo de um vídeo fresquinho para vocês E agora a gente conseguiu sair lá da casa da Clementine E estamos acabamos de chegar na fazenda aqui, cara, vamos ver o que que acontece Tem um vídeo curtinho para não enjoar, então sente, fique à vontade e bora lá E aí você está bem Estava achando que seria ruim aqui também E quieta como o usual os últimos alguns dias, o Brecon sabe que o Mare tem ido mal, mas isso não é nada novo Eu fui para André, fora de Atlanta, e Chet, ele foi morto Não, você está brincando Aquelas coisas ele foi morto, pai, eu não sei o que está acontecendo Eu me desculpe, John Você trouxe algumas pessoas Você está no seu pai Você está no seu pai Você é um homem, você pode ser um homem Então, você é só você e sua filha, então? Oh, não sua filha, ele é o bebê Cora, você conhece esse homem? Sim Ok, então Bom, parece que você hurtu seu leg muito bem, então Ah, sim É, não está indo tão bem Eu vou te ajudar Sean, vamos lá e ir para ver a sua filha Você, take a seat up on the porch e eu vou ver o que eu tenho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Sim Isso é fracassado Isso é fracassado É fracassado É fracassado É fracassado O que você diz que seu nome era? É É Li Bom conhecido você, Li Eu sou Herschel Green Como isso aconteceu? Bem, eu falo Trying to get away from one of those things É isso Então O que tipo de danger tem a girl seen? Tenho Nada Eu só espero que não sei É Eu não sou uma catedra, ok? Sim Vamos fazer isso Apenas A casa está feita com meu E tem uma outra Flac говорят Não há um filho de sua filha Você e sua filha Estão aqui Então E a sua filha E nós estamos aqui E aí Eu não entendi O que é seu nome, caralho? Clem... Clementine. Eu não consigo imaginar o que você passou, Clementine. Eu estou procurando para ela até encontrar os pais. Ei, pai, então eu estou pensando, a primeira coisa amanhã, nós temos que reforçar a defesa da farmácia. Mas o que aconteceu com seu amigo, talvez isso não seja uma boa ideia. É... o negócio está esquisito. O que é que... O que é que... O que é que... Eu sei o que é que o que é que é que... O que é que é que... O que é que... Eu esqueci a minha mãe e o pai. Eu entendo, Clem. O que longe é Savannah? Muito longe. Oh... Ok... Eu gosto de vergonha. Hahahaha Os caras汁! erapia Transcrição Agora está. Funcionando Você morreu no bairro, pequena. Feliz que você não tem turcos em seu p câmera. O que é que comem as safadas numa sonoração. Derajou que não tem espada no perfume. Eu sou o pai, não é o pai, meu nome é Lee, eu sou o Kenney. Pai, não é ofendimento, é o detroctor e tudo isso. Nós melhoramos ir, ou não vamos ouvir o final. Esse é o meu filho, Ken Jr., se chamar ele Duc, não é? Dodem ou quackem? Quackem. Pai! Veja? A palavra é que você está no caminho para Macon. A família está lá. Bem, Macon está no caminho, e pessoalmente eu agradeço a companhia de um cara que pode... ...não um pouco de cabeça juntos se ele tem que. Claro, nós vamos ao lado. É um plano, então. Duc, esse é Lee, e o que é a garota? Clementine. Clementine. Duc é um nome muito bonito. Obrigada. Bem, nós devemos ir para o trabalho. Nós todos já vimos o que essas coisas podem fazer lá fora, então o mais rápido que nós conseguiremos, o melhor. Eu quero construir uma ponte. Sim? Bem, eu preciso de um bom foreman. Você pode se sentar no tráculo e me gritar quando eu tomar um descanso de água. No tráculo? Legal! Duc e eu vamos lá. Eu posso manter um olho no seu pequeno garoto aqui no ponte. Nós podemos visitar. Vamos começar aqui, vamos dar um rolozinho lá dentro da fazenda. Tentar ajudar a galera aqui, vamos lá. Vamos começar com a Clementine depois. Vamos começar com a primeira vez. Parece que ele está tudo bem, cara. E aí, Kenney? Como seu filho está fazendo? Bom, eu acho. Kachi tem uma irmã em Memphis. Nós voltamos para ver a ela. Nós estávamos em uma estacionagem, e algum cara pegou meu filho. Eu pensei que ele estava mequilando. Eu estava no cando por meio de duas segundos, e, oh, meu Deus, é só feliz que eu estava lá. Nós vimos muitas casas antes de nos descançarmos de Herschel, mas nós somos uma família difícil, Lee. Não vai nada nos enxergar. Necesse alguma ajuda? Não, eu acho que eu tenho. Você precisa alguma ajuda? O que você quer? Eu quero dizer, em cuidar da pequena garota. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de seu próprio? Eu não sei o que eu faço. Pelo menos você está honesto. Fala, melhor do que eu estava quando o Ducks apareceu. Você vai saber. Então, o que é a sua família? Voltando a Láterdale e deixando essa coisa se torna. O governo vai começar a dar as escolas e o Nascimento Nacional vai fazer sua coisa. com a chance de se tornar muito ruim, nós poderíamos ir no meu barco, eu acho. Você tem um barco? Eu sou um pesquisador comercial, pegando mackerel, dolphin, o que é que está comendo e pagando. Katcha não seria louca sobre isso, mas o barco não é tão ruim. Até a próxima. O moleque lá brincando com o trator, lá no fundo. Criança junto com a máquina pesada daquela ali. Não vai dar certo. Vamos conversar com o mano aqui. Ei, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two-bys to length, that'd sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? I'm not quite sure where my ex-wife is. Ah. Oh. Yeah. For sure. That's probably all I need cut for now. Thanks. I'm sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. And then, for sure. And for those of you who saw the video the old boy that is over there, that old boy who was coming at the end that was coming to the end there, and so on. When they were going to go out of the police car. He... is a friend of that guy. Obrigado. Você ainda precisa de uma mão? Eu estou bem. Talvez vou ver com o meu pai no jardim. Como você está, Doc? Bem. Eu vou dirigir o carro. Eu sou o formador. Lista com o seu destino, Sean. Você deveria saber que se você não deixou com o Kenney hoje, eu não gostaria de sua falta de honestidade. Eu não sei o que eu segui. Como você chegou de Atlanta? On foot. Eu saí para o lado e saí para o lado. Isso é um longo prazo. Esse farm é um bom plato de land. Se você me disse 20 anos atrás eu ainda estaria fazendo isso, eu diria que você era full de crap. Nunca foi a plana ter um lugar assim. Foi na família, e eu acho que foi eu. A família é importante. É tudo que importa. Você concorda com isso? Sim. Onde está a família agora? A família? A mulher? A família? Não. 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 Eu acho que ela está em Virginia, talvez. Desculpe. Desculpe de ouvir. Vamos dizer que as coisas não ficam melhor em volta das cidades. Ou elas ficam pior antes de fazer. Você vai ter que depender da honestidade dos estrangeiros. E se essas pessoas se perguntarem o que tinha acontecido na tragédia lá, você estaria em problemas. Então, quem é que você seja, quem é que você fez, mantenha para você mesmo. Mas, pelo menos, você tem o sentido de ouvir um homem que lhe dê advogado. Vá! Eu vou pegar minha arma. Não, risume! Minha. Minha mas... Minha! Minha! Minha. Minha! Minha! Minha mas. Minha! Minha coisa vai dar para pincas. O que é isso? Ninguém pode falar que o Lino tem jovem lá, cara Isso aí, cara Se o cara tivesse ajudado, o cara tinha conseguido tirar o trator de cima da perna do menino O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tentou ajudar ele, mas esse peço de s*** let ele morrer Eu não fui forte É, Ken, o Lee ainda ajudou, ainda pôr ele na reta pro placar O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, galerinha Muito obrigado por ter acompanhado até aqui Muito obrigado mesmo Well, this is as far as we're going. Deixa eu adicionar some likes, se inscreva no canal. E fui!